A terceira edição do curso aconteceu no mês de maio e apresentou aos participantes novos exames como autópsia de animais e identificação das espécies florestais por análise macroscópica da madeira e vestígios no interior. A parte teórica foi na Unidade de Execução Técnico-Científica do Tarumã e a prática no Museu da História Natural de Curitiba. A Sessão de Crimes Ambientais da Polícia Científica do Paraná, através da Academia de Ciências Forenses, promove no mês de junho a quarta edição do curso de reciclagem em perícias ambientais. A capacitação é voltada para servidores, aborda a parte teórica e a prática dos exames feitos. Os equipamentos utilizados, além de conceitos de legislação aplicadas na área, crimes contra a fauna e a flora, bem-estar animal e crime de poluição. Mais do que os conhecimentos teóricos, há atividades práticas para elaboração de mapas e análise de imagens de satélite, e do formulário para classificação do estágio da vegetação do bioma Mata Atlântica. A Sessão de Crimes Ambientais atua desde 2019, realizando exames periciais em locais de crimes contra a flora, incluindo exames complementares. No final de 2023, alcançou o seu milésimo laudo, tudo para preservar o meio ambiente.